Cuida meu sertão Estamos aqui Na pastagem aqui, mostrando o gado Se alimentando aqui A forragem já está secando, né? O gado Mas ainda está enchendo a barriga ainda, galera Faltou chuva, né? Está faltando chuva Estamos com mais de 20 dias que choveu E a forragem está murchando Mas, a Deus querer, vai cair água aí O inverno vai voltar e vai melhorar Se Deus quiser Você que está chegando nos nossos vídeos aí Se inscreva, deixe seu comentário Compartilhe o nosso trabalho Estamos mostrando o que o sertão tem de bom O sertão tem de bonito Você que gosta do nosso trabalho Curta os nossos vídeos aí A forragem está A forragem está murchando, né? O gado Mas o gado ainda está enchendo a barriga ainda E a gente está vendo aí Vai começar a tirar capim Mas se chover A forragem se recompera rápido A Deus querer A forragem se recompera rápido E o gado volta a se alimentar E encher a barriga, né? É o sertão O sertão O sertão do Ceará O sertão do Ceará O sertão do ceará e o sol tá nativa muito sol quente né a forragem aí galera tá murchando deu mais de 25 ó aqui tá morrendo eu a chuva estão pouca no ceará porraio tem lugar vários lugares que tá morrendo mas é só ter fé em deus tem fé em deus que nós vamos ter um bom inverno tanto para o homem como para os animais um bom inverno se deus quiser deus é maravilhoso né solzão quente aqui galera quase meio dia e o sol tá tinindo eita sol quente mas eu acredito muito que depois do dia 15 de fevereiro dia 20 a chuva vão voltar se deus quiser voltar aí para melhorar mais aí para tudo né melhora o clima traz muita alimentação para a natureza para tudo inverno é tudo e aí 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 e aí